Meu amor, eu sou o seu café, com pão, e sei que você também é, meu arroz com feijão. De manhã, você me ama e sai feliz, mas no almoço e no jantar, sou eu que peço bis. E no calor do nosso leito, sinto o macio do seu peito, apaixonado, me aquecer um pouco mais. E quando chega um novo dia, desperta em mim nova alegria, pois sei que vou te alimentar mais uma vez. Meu amor, a vida assim é bem melhor, não quero nada pra beber, nem limpe o meu suor. Quero ver gravadas em nossos lençóis, as marcas desse grande amor que existe entre nós. E no calor do nosso leito, sinto o macio do seu peito, apaixonado, me aquecer um pouco mais. Meu amor, eu sou o seu café, com pão, e sei que você também é, meu arroz com feijão. De manhã, você me ama e sai feliz, mas no almoço e no jantar, sou eu que peço bis. Meu amor, eu sou o seu café, com pão, e sei que você também é, meu arroz com feijão. De manhã, você me ama e sai feliz, com pão, e sei que você também é, meu arroz com feijão. De manhã, você me ama e sai feliz, mas no almoço e no jantar, sou eu que peço bis. Meu amor, eu sou o seu café, com pão, e sei que você também é, meu arroz com feijão. Meu amor, eu sou o seu café, com pão, e sei que você também é, meu arroz com feijão. O samba mora em Madureira, terra da música pra pular brasileira. Em Madureira, o povo desperta cantando, tá duro o dia inteiro, e a noite tá sambando. Nas esquinas das ruas, nos botiquins, tem sempre um pandeiro e um tamborim. E nas rodas de samba, a galera só canta assim, como é que é? Faça chuva, faça som, alegria é geral. Vem comigo, vem samba, meu negócio é Madureira. Faça chuva, faça sol, alegria é geral. Vem comigo, vem samba, meu negócio é Madureira. O samba mora em Madureira, terra da música pra pular brasileira. O samba mora em Madureira, terra da música pra pular brasileira. Em Madureira, o povo desperta cantando, tá duro o dia inteiro, e a noite tá sambando. Nas esquinas das ruas, nos botiquins, tem sempre um pandeiro e um tamborim. E nas rodas de samba, a galera só canta assim, como é que é? Alegria é geral, vem comigo, vem samba, meu negócio é Madureira. Faça chuva, faça som, alegria é geral. Vem comigo, vem samba, vem comigo, vem samba, meu negócio é Madureira. Faça chuva, faça som, alegria é geral. Vem comigo, vem samba, meu negócio é Madureira. Faça chuva, faça som, alegria é geral. Eu gosto de viver E quem é que não gosta E quem é que não gosta E viver a vida Eu gosto de curtir E quem é que não gosta O som da natureza Eu gosto de beijar Eu gosto de arretar Uma moça bonita Quem é que não gosta E quem é que não gosta Quem é que não gosta E quem é que não gosta Eu gosto de vibrar E quem é que não gosta Diga meu senhor De receber a bênção da mãe menininha de São Salvador E receber a bênção da mãe menininha de São Salvador E quem é que não gosta De levar a vida com um pescador Comendo peixe assado E tomando batida Na beira do rio Curtindo a saudade Curtindo a saudade Da felicidade Do seu grande amor Quem é que não gosta E quem é que não gosta Quem é que não gosta E quem é que não gosta Quem é que não gosta De levar a vida Como um pescador Comendo peixe assado E tomando batida Na beira do rio Curtindo a saudade Curtindo a saudade Da felicidade Do seu grande amor Eta vida boa 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 Eita a vida boa Eita a vida boa Eita a vida boa Venho lhe pedir mais uma vez Perdão por tudo que eu te fiz Feri profundamente o orgulho seu Perdão, meu grande amor, por esse erro meu Saí aventurando por aí Tô curando alguém melhor que você Mas não me perdoa, meu amor O mal que te causei, te amo tanto Só agora eu sei Perdoa, meu amor O mal que te causei, te amo tanto Só agora eu sei Quero novamente o seu amor Senti imensamente o seu calor Doeu meu sentimento ao ver o quanto errei Distante de você, meu bem, foi que eu notei O quanto magoei seu coração E hoje, arrependido, venho pedir seu perdão Perdoa, meu amor O mal que te causei, te amo tanto Só agora eu sei Quero novamente o seu amor Quero novamente o seu amor Perdoa, meu amor Perdoa, meu amor Perdoa, meu amor O mal que te causei, te amo tanto Só agora eu sei Perdoa, meu amor O mal que te causei, te amo tanto Meu samba ficou triste Minha alegria foi embora Hoje só resta saudade Dos carnavais de outrora Meu cavaquinho maneiro Machuca, malandro Meu tamborim, meu pandeiro Minha cuica só chora Saudade não vai embora Minha cuica só chora Saudade não vai embora Saudade daqueles versos Que faziam com fervor Até nas escolas de samba Existia, existia mais amor Hoje só quero carinho Hoje só quero carinho Muito amor e muita paz Ai que saudade que eu tenho Daqueles tempos que não voltam mais Ai que saudade que eu tenho Daqueles tempos que não voltam mais Meu samba ficou triste Meu samba ficou triste Minha alegria foi embora Hoje só resta saudade Dos carnavais de outrora Meu cavaquinho maneiro Meu cavaquinho maneiro Meu tamborim, meu pandeiro Minha cuica só chora Cadê a cuica? Saudade não vai embora Minha cuica só chora Saudade não vai embora Saudade daqueles versos Que faziam com fervor Até nas escolas de samba Existia mais amor Hoje só quero carinho Muito amor e muita paz Ai que saudade que eu tenho Daqueles tempos que não voltam mais Ai que saudade que eu tenho Daqueles tempos que não voltam mais Ai que saudade que eu tenho Daqueles tempos que não voltam mais Ai que saudade que eu tenho Daqueles tempos que não voltam mais Ai, que saudade que eu tenho Daqueles tempos que não voltam mais Alô, galera! Vamos fazer a cabeça aí no meu apanché, hein? Sinto uma dor no peito E não tenho jeito De remediar Trago uma cicatriz No coração infeliz Por amar a quem não devo amar Eu sinto Sinto uma dor no peito E não tenho jeito De remediar Trago uma cicatriz No coração infeliz Por amar a quem não devo amar Ela foi embora de repente Eu fiquei impaciente Com esta separação Sem ela no meu triste vagão Me descontento Descontentação Sou a face negra Da negra solidão Diga aí! Sou a face negra Da negra solidão Eu sinto Eu sinto Sinto uma dor no peito E não tenho jeito De remediar Trago uma cicatriz No coração infeliz Por amar a quem não devo amar Ai, como aumenta dia a dia a dia Que me faz amargura Sem ela sou um quadro sem mundura Tela sem pintura Tela sem pintura Lá, 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 lá Daıma, lá, 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 lá Vou adorar Traco uma cicatriz No coração infeliz Por amar quem não deu pra amar Sinto uma dor no peito E não tenho jeito De remédio a larar Trato uma cicatriz No coração infeliz Por amar quem não deu pra amar Se eu pudesse passaria a noite inteira Penteando seus cabelos, menina Penteando seus cabelos, menina Penteando seus cabelos Se eu pudesse passaria a noite inteira Penteando seus cabelos, menina Penteando seus cabelos, menina Até você dormir Se eu pudesse eu faria do seu corpo O meu lindo cobertor Espantaria o meu sono pra dar vez ao nosso amor Se eu pudesse eu lhe daria Meu carinho a noite inteira Se eu pudesse, amor Se eu pudesse, amor Se eu pudesse, amor Se eu pudesse Se eu pudesse eu faria do seu riso a minha alegria Voltaria a infância pra lembrar os dias Dos beijos que trocamos sem pensar na dor Se eu pudesse, amor Se eu pudesse, amor Se eu pudesse, amor Se eu pudesse Se eu pudesse eu seria aquele homem que você sonhou E daria a minha vida em troca desse amor Daria tudo pra você Menina Pra ter você Feito criança Em meus braços A esperança Acompanha os meus passos Moça bonita Meu sonho é você Pra ter você Feito criança Em meus braços A esperança Acompanha os meus passos Menina linda Eu amo você Se eu pudesse Se eu pudesse Passaria a noite inteira Penteando seus cabelos Menina Penteando seus cabelos Menina Penteando seus cabelos Se eu pudesse Passaria a noite inteira Penteando seus cabelos Menina Penteando seus cabelos Menina Até você dormir Nossa Senhora de Nazaré Aí minha pequena homenagem Oh, ouve-se os gritos alegres dos boiadeiros O ruído estridente das rodas dos carros de pôr As negras baianas vendendo seus acarajés Os negros com suas violas também violões Entoam tão belas toadas, doentes canções Vem mercadores de fora de onde quiser Passaram seus dias felizes em Nazaré Vem mercadores de fora de onde quiser Passaram seus dias felizes em Nazaré Nas barracas enfeitadas Tem verdadeiras baianas Gritando quem quer comprar Oh, tem canjiquinha bem quente Doce e rico que avará Também tem acarajé Tudo isso se encontrava na feira de Nazaré Tudo isso se encontrava na feira de Nazaré Oh, ouve-se os gritos alegres dos boiadeiros O ruído estridente das rodas dos carros de pôr As negras baianas vendendo seus acarajés Os negros com suas violas também violões Quem toam tão belas toadas, doentes canções Tem mercadores de fora de onde quiser Passaram seus dias felizes em Nazaré Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Tem mercadores de fora de onde quiser Passaram seus dias felizes em Nazaré Nas barracas enfeitadas Nas barracas enfeitadas Tem verdadeiras baianas Gritando quem quer comprar Oh, 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 oh Tem canjiquinha bem quente Doce e rico que avará Também tem acarajé Tudo isso se encontrava na feira de Nazaré 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 O nosso amor já morreu Porque em seu lugar o novo amor nasceu Você sumiu na poeira, só deu cupim na madeira Enfim, chegou a minha vez Você sumiu na poeira, só deu cupim na madeira Enfim, chegou a minha vez Eu não acredito que você agora Diz que vai voltar pra mim Hoje sou feliz, o seu amor eu não quero jamais Amor, o que você me fez não se faz Hoje sou feliz, o seu amor eu não quero jamais Amor, o que você me fez não se faz O nosso amor já morreu Porque em seu lugar o novo amor nasceu Você sumiu na poeira, só deu cupim na madeira Enfim, chegou a minha vez Você sumiu na poeira, só deu cupim na madeira Enfim, chegou a minha vez Eu não acredito que você agora Diz que vai voltar pra mim Hoje sou feliz, o seu amor eu não quero jamais Amor, o que você me fez não se faz Hoje sou feliz, o seu amor eu não quero jamais Amor, o que você me fez não se faz O nosso amor eu não quero jamais O nosso amor eu não quero jamais Eu já disse que já morreu Porque em seu lugar o novo amor nasceu Você sumiu na poeira, só deu cupim na madeira Enfim, chegou a minha vez Você sumiu na poeira, só deu cupim na madeira Enfim, chegou a minha vez Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Tenho notado que você anda tristonha Pra lhe falar, perdi a vergonha Menina linda, não posso viver assim Divida o seu problema, conte tudo para mim Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Não fique triste, por favor, não chore agora A toda hora, Deus melhora Eu trouxe a roda, eu trouxe o cravo e o jasmin Pra juntar com seu sorriso e colocar no meu jardim E eu gosto, hein? Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Tenho notado que você anda tristonha Pra lhe falar, perdi a vergonha Menina linda, não posso viver assim Divida o seu problema, conte tudo para mim E deixa dig, dig, dig Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Problema é seu, mas eu quero saber Ai, ai amor, o que que fizeram com você? Obrigado.